Veja se você consegue ver algo de errado nessa luta. Pois é, ele parece estar lutando totalmente sozinho, mas na verdade não. Ele realmente estava lutando com uma pessoa de verdade, realmente tinha dois lutadores no ringue, totalmente normal. Mas então, o que diabos é isso? Porque ele aparece lutando contra alguém invisível? Essa luta aconteceu nos Estados Unidos, e quem gravou essa luta com um celular foi um homem comum que já era de idade. Então, antes de você dizer que isso foi edição, é impossível. Esse tipo de edição é extremamente dinâmica, leva muitos dias pra fazer, e ainda assim não sai totalmente perfeito. O mais bizarro é que o lutador sumiu apenas na televisão dele, em todas as outras estavam totalmente normais. Então ele filmou rapidamente com o celular, porque ele sabia que se ele contasse, ninguém ia acreditar. Podemos até ver o reflexo dele na televisão. Isso é sinceramente a coisa mais bizarra que eu já vi na minha vida. Nada nunca tinha me impressionado desse jeito em algum acontecimento bizarro. Isso prova de que vivemos em uma falha da Matrix, e que tudo isso que existe pode ser apenas uma simulação.